Fala moçada, hoje eu estou aqui para falar novamente desse transmissor sem fio que é o Lecato WS70 é um transmissor sem fio chinês bem barato, eu comprei ele bem barato no AliExpress e eu vou falar um pouquinho de como foi a minha experiência usando ele em palcos tem um vídeo aqui no canal que eu faço um primeiro teste, foi no dia que ele chegou procura aí Lecato e aqui no primeiro teste as impressões foram muito boas e hoje eu vou falar minhas impressões usando ele no palco porque existe uma diferença grande e a gente vai falar sobre isso primeiro eu vou mostrar ele aqui então, ele é esse material aqui esse aqui vai na guitarra, o que eu acho bem interessante é esse plug maleável que você pode colocar na sua guitarra, plugar e aí você tem várias posições para deixar eu achei interessante isso, ao vivo ficou bem bacana e esse outro vai no amplificador ou no input da sua pedaleira, na entrada da sua pedaleira eu usei na entrada da pedaleira, mesmo esquema, bem maleável, bem interessante vou ligar ele aqui acende os dois LEDs imediatamente ele já faz a conexão um com o outro é bem interessante esse primeiro ponto aqui de plug maleável tem um negócio bacana que eu acho que ele dá a vida da bateria enquanto que está a bateria ver se eu consigo ligar aqui e mostrar para vocês os LEDs acendem e eles mostram como está a quantidade de bateria para você recarregar isso é bem interessante nesse transmissor durabilidade da bateria bom, eu achei que deixou a desejar consegui fazer um show inteiro de 3 horas e no segundo show eu fiz só a metade então eu acredito que a durabilidade da bateria desse transmissor ali vai girar em torno de 4 horas 4 horas reais, digamos assim que não é ruim, dá para você fazer um show mas deixa um pouco a desejar porque no manual e nos vídeos que eu assisti diziam que ele durava entre 5 e 6 horas e achei que deixa um pouco a desejar eu estava esperando que ele durasse 2 shows mas aí você carrega ele ele tem um conector que vem em uma caixinha um conector que você carrega os dois aparelhos com um carregador comum de celular então você tem dois plugzinhos você coloca um transmissor em cada lado e aí você conecta um carregador de celular básico que ele vai carregar e carrega rápido relativamente rápido uma dica é não carregue todo o show espera a bateria acabar toda quando ela acabar você carrega outra dica bacana que eu também fiz eu já imaginei que ia rolar é que eu sempre deixava um cabo ali para exatamente acabar a bateria eu pegar esse cabo e colocar na guitarra para não parar o show então eu fiz isso uma vez e aí depois eu recarreguei levei para o palco de novo e ele funcionou um lance interessante para te falar sobre transmissor sem fio é que assim eu já tive alguns eu nunca fui muito fã de transmissor sem fio apesar de que a gente vê muitos guitarristas usarem muitos guitarristas usam mas os guitarristas que são mais perfeccionistas com relação a timbre eles não usam ver lá o Steve Vai que até hoje usa um cabo sei lá de 10 metros para poder rodar no palco tem um hold que fica ali só espalhando o cabo ali isso é porque o cara não se sentiu confortável com transmissor sem fio eu não me sinto muito confortável também com transmissor sem fio não me sentia na época por quê? porque eles roubam um pouco do timbre da tua guitarra isso é inevitável na época eu usei marcas como Shure Audio Técnica e outros eu não lembro agora mas eu usei vários e eu não gostava que sempre roubava sinal o que acontece com essa tecnologia de hoje? eles roubam sinal? sim mas é pouquinho o sinal e você consegue resolver essa história de perca de sinal? no amplificador botando um pouco mais de gancho se você sentir que faltou um pouco de agudo de gancho você coloca ali no pedal no pré-amplificador você consegue driblar essa digamos assim esse sinal que é perdido na transmissão porque imagina que não é um cabo o sinal não vai passar por cabo vai passar via rádio via wireless então vai ter uma perca de sinal mas você consegue resolver hoje em dia eu já percebo que dá para resolver certo? esse transmissor é um transmissor barato então assim não dá para esperar muita coisa profissional de um transmissor desse certo? dá para fazer show legal com ele? dá como eu disse a bateria durou ali em média umas 4 horas dá para fazer show dá para fazer performance eu tive uma experiência em que eu subi um palco tinha um uma parte do palco que era em cima eu subi fiz solo lá ele pegou legal dizem aqui no manual que ele vai para 20 metros eu não arriscaria tanto porque quanto mais distante mais latência mais delay você vai ter e falando do delay ele tem um atrasozinho ele tem um atraso eu estou tocando o axé e faço alguns swings de axé evitar de axé eu percebo que dá ali um atraso de milissegundo é um pouquinho mais dá agora incomoda um cara que é muito perfeccionista que quer aquele som na cara que por milésimos de segundo a sua guitarra não vai encaixar no ritmo direito incomoda eu me senti incomodado confesso para vocês que eu me senti incomodado agora para a performance é legal porque você está livre não tem cabo você sobe no palco eu subi no palco fui para perto do baterista fiz lá uma performance muito legal isso aí certo? então falei da latência tem uma latênciazinha se você é perfeccionista você não vai querer usar esse transmissor porque tem uma latência e para fechar a pergunta que vocês podem estar fazendo é cara você recomenda? vamos lá eu recomendo se você quer fazer uma performance rápida saca? tipo eu não recomendo no show inteiro usar esse transmissor não recomendo depende muito do teu som acho que se for rock até que vai mas se você toca uma guitarra muito swingada axé uma coisa que a precisão tem que ser muito em cima não vai ter esses latências esses atrasos não aconselho certo? eu particularmente vou usar aqui e acolá para uma performance um palco grande eu encaixo ele ali faço uma brincadeira e já vou dar um jeito de trocar ali no palco mesmo porque eu não senti muita firmeza eu confesso para vocês não senti muita firmeza profissional né como eu disse é um transmissor sem fio barato né ele não vai te entregar uma coisa profissional como um AKG como um Line 6 como um Shuri que são transmissores que vão custar R$2.500 R$3.000 no dia de hoje que eu estou falando aqui né não vai chegar nesse nível cara não vai para fazer uma performance para tocar uma coisa num local específico ali que tu está pertinho uma peça perto da outra ok agora a partir do momento que tu se distancia ele já vem uma latenciazinha dependendo do tamanho do palco ele já não vai pegar legal é e foi isso que eu achei eu não não recomendo você usar em nível profissional né tocando com artistas grandes ou até artistas locais como é o meu caso que eu toco aqui se você é muito perfeccionista o lance da latência não recomendo você usar esse transmissor sem fio para tirar uma onda para brincar para fazer um ensaio para fazer uma performance numa música específica ali no palco ok beleza ele é ótimo e eu acho que eu vou usar para isso principalmente agora no período de carnaval para tirar uma onda brincar com o povo vir ali e tal mas já botei um cabo ali pertinho porque realmente assim não vai ser no nível profissional de um transmissor mais caro um transmissor de alto nível tá quer brincar quer tirar uma onda tocar uma coisa que você não é profissional amador brincadeira sabe beleza ok mas baseado na minha experiência não é a verdade absoluta quero que vocês entendam isso é só a minha opinião de músico profissional que toca em palcos palcos grandes e tal eu não curti eu não curti eu indico comprar mas para esses pontos que eu te falei beleza qualquer dúvida se você discorda de mim não tem problema deixe nos comentários é bacana essa discussão saudável é e é isso compartilhe isso para algum amigo que está na dúvida de comprar tamo junto um abraço valeu e aí e aí e aí